E olha só, um concurso pra lá de saboroso reúne feirantes de Rio Preto pra escolher o melhor pastel de carne da cidade. Qual é o item que não pode faltar na feira? Pastel. E pra você, o que não pode faltar na feira? Pastel. Crocante e frito na hora. O pastel é o queridinho das feiras livres e conquista o paladar de todas as idades. Neste concurso no calçadão de Rio Preto, vale tudo pra conseguir atrair a clientela. Olha o ferido aqui, vamos chegar aqui, pegar um pastelzinho aqui, quentinho aqui. Essa é a terceira edição do evento que reúne os melhores pastéis de feira de Rio Preto. Ao todo, são seis participantes que vão concorrer ao título do melhor pastel de carne de Rio Preto. Trabalhando no ramo há 20 anos, o seu Benedito já participou das três edições. Faz parte da gente participar, agradar o público, nossos clientes, do dia a dia, e estamos aí. E ninguém resiste a um pastel, né? É, é o que eu digo, né? Eu não quero que eles resistem mesmo, que venham a comer. A competição vai escolher também o pastel mais criativo. O Claudemir está confiante que vai ficar entre os primeiros. Com certeza. Pela minha massa, é uma das melhores. O recheio é bom, entendeu? O atendimento é bom, entendeu? Então tudo isso ajuda, ajuda e vai embora. São quatro jurados que vão escolher quem faz o melhor pastel. É mesmo de dar água na boca. O resultado oficial sai no fim do dia. Além de ter um faturamento bem maior do que o normal de uma feira que eles vão, tem o lance de divulgar o produto, divulgar a barraca, eles podem divulgar os sabores novos. Por isso que eu coloquei o criativo esse ano, até para eles terem um, aumentar o cardápio deles. É uma coisa bem bacana, é uma coisa de evolução para eles mesmo.